A dedução do imposto de renda do salário pago a empregados domésticos foi aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais. A matéria segue para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Pelo projeto aprovado, a dedução do imposto de renda fica limitada a um empregado doméstico e até o valor de três salários mínimos por mês. O benefício está condicionado às anotações na carteira de trabalho e ao recolhimento das contribuições previdenciárias. O senador Ciro Miranda sugeriu que a isenção tributária oferecida às famílias pudesse alcançar um número maior de empregados domésticos. O porquê de um, apenas um, empregado doméstico? Veja, nós estamos limitando e com isso nós estamos facilitando a evasão, às vezes, do registro em carteira. Porque esse é o grande estímulo, como acontece nas empresas. Se você registra um funcionário, você tem direito a bater nos seus rendimentos da empresa todos os encargos. Se eu colocar uma emenda agora, com certeza não vota. Não vota eu mesmo, aí tenho que reconhecer que o pedido que me foi feito já foi difícil para um. Eu proporia, se você não se concordar, nós deixar ir para a CCJ e lá, mediante talvez uma negociação maior, que eu também faço parte da CCJ e me comprometi já com os assessores do governo, ampliar o debate lá.